Música Conversamos neste momento com José Lito Ferreira Sanzo, conhecido popularmente como José Lito, ele que é presidente da Câmara e que foi eleito vice-prefeito de Salinas para a gestão que começa em janeiro próximo, pelo PSD. Ele que nesta terça-feira, dia 29, participa de um encontro de gestores municipais eleitos e reeleitos nas regiões do Recôncavo, Vale do Jiquiriçá e Baixo do Sul. José Lito, o que foi determinante para que a sua chapa pudesse sagrar-se vitoriosa no último pleto, tendo obtido 5.859 votos, com percentual de 61,4 dos votos válidos nesse município? Na realidade, é fruto do trabalho, não só do prefeito já pela quarta vez, e como assim eu também já visse pela quarta vez, e isso é um trabalho de muita honra para a gente, é para o povo que reconhece nosso trabalho. Isso foi fruto fundamental para que nós pudéssemos, no dia 2, obter essa votação contra tudo e contra tudo, contra o poder e levar uma melhor realmente porque o povo reconheceu todo o trabalho por nós. Para a Zé Lito, quais são os critérios que estão sendo adotados para a escolha dos secretários e quais os compromissos que cada um deve ter para corresponder aos anseios da população? Na realidade, está se discutindo para que nós tenhamos um secretariado que, na verdade, vista a camisa do município e não queira sugar, e sim trabalhar para dar dia melhor ao nosso povo. A imagem dos políticos em todo o país ficou bastante abalada diante de denúncias que afloraram com a apelação Nova Jato. Qual a preocupação do governo Wilson, Zé Lito, no que tange a transparência das razões administrativas? Na realidade, a preocupação é grande. Não só pela crise que o país enfrenta, como também, pior, pelo atual administrador, que é uma negativa, acabou a frota de carro, nós estamos sem carro, alugando o carro para se beneficiar com as empresas que alugam, e os carros todos defasados, já fez um lelão, queria fazer outro agora em julho, nós calçamos o comandar de segurança, para dizer melhor, a relestidão, ele é tão fresco, tão frio, que ele faz, repete, alicita o lelão dos carros, novamente para 6 de dezembro, quando ele não é mais nada do município, a não ser cumprir o seu mandato. E isso é a maior preocupação que não só eu tenho, na qualidade do vice-prefeito, como o atual prefeito eleito. É um monte a branca. Despenou o município, o touro deixou na pior cadência que pode se ter, principalmente no município que não tem recurso próprio. Mas ali, da maioria do município, pouco se tem investido em cultura, esporte e lazer. O que teria a dizer a população do seu município, no que concerne a essas vertentes? Na realidade é uma coisa que soma muito, porque a prioridade nossa é saúde, educação, esporte, cultura e lazer, porque isso faz parte, gera emprego, desenvolve a mente do jovem, para que não esteja misturado nas drogas. Isso é uma coisa de muita importância, essa preocupação é muito grande, não só do prefeito eleito, como também do vice. Nós temos, porque sabemos que hoje o avanço das drogas estão tão avançados, que os jovens, antes de nascer, já estão se acabando. E isso é uma grande preocupação, nós temos uma grande preocupação também com a segurança, para poder manter a ordem, o esporte, para que os jovens tenham alguma atividade para fazer em sua mente, para não sair para o lado errado. Muito interessante, agradeço o espaço que é aberto aqui e as suas considerações finais. Nós agradecemos também a imprensa daqui de Santo Antônio, agradecemos muito pelo bom serviço prestado que presta aqui no Reconga, e não é diferente também lá em nosso município. Nós temos agradecido muito a essa imprensa, porque, na verdade, ela só faz somar, não só em pró do crescimento da mesma, como também no crescimento dos municípios da circorregião metropolitana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto